Fala meu povo e minha pova do Batera Club A gente vai dar um rolezinho agora pra pegar uma batera Que nós vamos levar aqui no estúdio do Matheus O MTTS Studio Que a gente faz as produções de vídeos do Batera Club A gente vai pegar uma Mapex Armory Vamos fazer um box e dar uma olhada nessa batera Que eu acho fantástica Vamos ver como é que ela fica no estúdio dele Chega aí, vamos dar esse role com a gente Tchau Tchau O que tem a ver isso? Oi Bilal Tudo bem Bilal? Como é que tá? Meu Deus do céu Caramba E aí Olha essas caixas aí Olha o direito de imagem O pior que é É isso aí rapaziada Eu tô aqui com o meu camarada Matheus Kautsch Nosso fotógrafo Nosso videomaker do Batera Club Editor de vídeo Multimídia Ele é dono do MTTS Studio Tudo isso né? Você viu? Não sei Tô um monte de coisa O moleque também é produtor Super talentoso Ele adquiriu uma Mapex Armory A gente vai montar Vai fazer um boxe Vai fazer uma graça Com essa Batera lá Gravar a teste e tudo mais Certo? Certo Vamos ou não vamos? Doação Muito obrigado Batera Club Pela doação pro meu estúdio Pela doação de quem não vai receber a doação Vambora Bora Música Música Tchau, tchau. É isso aí, chegando agora aqui no MTTS Estúdio do nosso querido Matheus, vamos montar este presentinho novo aqui, Matheus, fazer um unboxing caprichado pra nossa galera aí, vambora? Vambora. Vamo que vamo? Então vamo que vamo. Aí rapaziada, ó, muito bem embaladinha, padrão Maybex, padrão das grandes marcas aí, sempre um capricho na embalagem, capricho total, ó. Ó que beleza, os clamp holders, e a caixa dessa batera sensacional é uma Tomahawk, Matheus, caixa de steel, isso aqui vai dar um volume que vai escorrer um melado da Zoreba, hein? Vixe Maria, peraí que eu vou segurar aqui, cuidado com a faca, Matheus. Ó, coisa boa, hein, peraí. Aí. Ó, cascão delícia aqui. A Harmony tem cascos híbridos em Bertie e Maple. Tem uma borda muito sensacional, que é a Sonic Clear. Ela é 45 graus pra dentro, e tem um grau pra fora que eu não sei quanto que é. Não sei se também é 45 ou 30, mas enfim. Essa bordinha mais arredada. Ó o que que é isso aí? Garras e parafuso de bumbum? Bumbum de assíquio de surdo também aqui, ó. Show de bola. Tem 16 bem dentro. Coisa lindia. Aí, galerinha, coisa linda. Esse acabamento aqui é o Black Down. Aqui é um fumezinho, assim, tem as bordas mais escuras. E o meio é essa madeira linda, exótica aqui, bonita pra caramba. E a Harmony é uma das baterias mais legais aí, de categoria intermediária luxo. É muito bacana. Ó que legal esse sistema de suspensão. Ele é flutuante. E ele encosta aqui, ó. Ó que capricho aqui, ó. O kit vem com peles. Ambassador padrão em core. Ambassador coated. Porosa, já resolve. O bumbo vem com anel. Então já tá. Só botar e tocar, nem precisa trocar pele. Show de bola. Agora vamos abrir a caixa, o coração da parada. Que a galera acha que o coração é o bumbo, Matheus. Mas, na verdade, a caixa. Mesmo que ela faz plá, plá e não tum, tum. A caixa é o coração. Porque se não tiver caixa, você não tem nada. Você não ouve nada. Ó. Caixa. Toma ralco. Essa caixa também é vendida avulsa. Tem aí no bateraclube.com.br. Assim como a Batera. É uma puta de uma caixa. Ó que coisa linda. Caixa de steel. De aço. Com acabamento fumesinha. Tipo um black chrome. Aro core hoop. Super caixa. E a pele em cima, Matheus, aí ó. Tá detalha. Ó. Tá uma ralco. E aqui em cima, a pele ambassadora, mesmo, americana. Que é a pele top, hein? Um SE americano, porosa. Pro Matheus gastar no primeiro ensaio. Dependendo de quem eu chamar, é na segunda lista. Vixe, Mari. Olha o letão aí. Vixe, Mari. Eita, repisnada, hein? Eita, freula! E aqui está a Batera, fora da caixa. Ó que beleza, ó. Ó, ó, ó esse acabamento. Parece um vidro, um espelho. Coisa linda. Armory blackdown. Uma caixa Tom Hawk. Vamos deixar ela mais ou menos montada aqui. Mais ou menos afinada, pra sacar qual é que é a brutalidade da criança aqui. Vamos que vamos. Agora vamos dar uma montadinha aqui e dar uma afinadinha aqui também, hein, Matheus? Vamos? Bora. Aqui e ali, ó. Não, olha essa nona luz, né? Que coisa mais bonita, rapaz. Essa folha aí. Essa rádica exótica aí de acabamento. E esse Burst em cima, embaixo, que é escurão, e a cor mais clara no meio. Fantástico. Quando é Burst, Matheus, é quando é escuro nas duas bordas e no meio é mais clarinho. Quando muda assim. E o Fade é quando começa uma cor do meio, muda o começo, e ela muda do meio pro fim. Essa é a diferença do Fade pro Burst. Capite? Certinho. Fade pro Burst. Ai, ai, coisa boa. Aqui é caixa, hein? Aqui é caixa. A bichinha vem que vem. Vamos ver a chicotada. Ó, como é que tá ficando, ó. Pararinho. Bateria filezinha. Sai da caixa, você dá um tapa, já vem um baita som, tá tudo mais gravão aqui, tá pesadão. Na câmera dá pra sacar um pouquinho só, não tudo, vocês vão dar uma vida aí. Mas ficou, ó, chupeta. Eita! Eita! Música Ó, a gente afinou bem baixão aqui, bem grave Tá com baita som, até prefiro um pouquinho O 10 mais altinho, o 12 cantando um pouquinho mais Mais grave é legal Mais grave é legal né cara Tá bem guturalzão aqui, pesado 16 ou 14, parece 16, 18 né Matheus E essa caixa aqui A Tomahawk Parece uma 14 por 6,5 de corpo Mais o estalo e a projeção De uma 14 por 5 Muito show Parabéns Matheus, parabéns Matheus Muito obrigado ao Patera Club Tamo junto Espetacular Que porventura é o patrão Puta coração Puta coração gordo Aqui galera, mostrar pra vocês BFC Symbols, prato B20 200% brasileiro Desenvolvimento meu aí Batera Club Domine Symbols Pratos inspirado Na música sofisticada brasileira E tá aqui na porrada né Matheus No estúdio Pros pedreirão aqui também Olha ou não é? Agora não vem o vírgula lá E faz tempo viu Faz tempo Só vem pedreiro aqui Faz o que? Uns 7, 8 meses já? Quase isso É por aí E só vem os caras Foi né E os pratos tão vivos Com esse monte de pedreiro Tô tocando Matheus Só montanha aqui Já foram 5 meses tocando Montanha né É verdade Montanha bate Então temos aqui ó O Ride Multi de 20 Que é um Crash Ride Mais Dry Mais Dark Crash 18 Esse Crash 18 Tá delícia também Matheus O 17 Que tá mais picante Tá muito show E o Rhet de 14 Aqui ó BFC Brazilian Finest Symbols Disponível no Bateraclub.com.br E aí Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal